Uma ação da Polícia Civil nas regiões oeste e noroeste da capital resultou na prisão de 18 pessoas e apreensão de 6 menores. Uma das menores tem envolvimento em 5 homicídios. Uma operação da Polícia Civil prendeu 18 adultos e 6 menores, todos envolvidos com casos de homicídios. A operação, chamada Força Centrífuga, da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios, com o apoio da Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais, realizou durante 10 dias deste mês ações na regiões oeste e noroeste da capital, locais dominados por facções. Nós identificamos que trata-se de uma região que apesar de terem realizado várias operações policiais recentes naquela localidade, vários foragidos, alguns inclusive de longa data, estavam vivendo naquela região, se escondendo da justiça. Nós conseguimos monitorar alguns criminosos, identificamos comparsas, o vínculo com facções criminosas e desta vez conseguimos colocá-los atrás das grades. Um dos casos que mais chamou a atenção é de uma menina de 14 anos envolvida em 5 homicídios. Se a gente pegar o Estatuto da Criança e Adolescente hoje e for fazer o mais grave dos graves, em termos de punição para ela, ela vai ficar no máximo 3 anos. 3 anos em medidas socioeducativas. A operação tinha o objetivo de prender condenados e foragidos. Entre os presos, Esdra Moreira de Souza, foragido por latrocínio no Morro do Mendanha desde 1999. O delegado-geral da Polícia Civil disse que operações como esta será comum e que o intuito é diminuir o crime na capital. Então é isso que nós temos evitado, essas matanças pelas facções. Então são 24 aqui que todos eles têm ligações com facções criminosas que são tiradas de circulação. Então uma investigação realmente diferenciada, uma ação da Polícia Civil que mais uma vez privilegia e dá foco principalmente às facções criminosas, ao combate desses que realmente mais matam. Então, vamos lá.